E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou trazer mais um jogo clássico pra mim, só de ouvir isso aqui agora. Nossa senhora, como eu escutei isso aqui, vocês não estão entendendo. Joguei muitos jogos, esse jogo é muito maneiro, cara. É um jogo do Digimon de luta do Playstation 1, lembra muito Smash Bros, o modelo, vocês vão entender. Primeira coisa, vou entrar no Optios que o jogo já começa no Easy, eu já vou botar no normal pelo menos. Ó, tá vendo? Vou botar no normal aqui, vou deixar com o tempo, vou deixar rolar, vambora. Cara, o jogo é irado demais porque o negócio que ele foi em jogo também que eu joguei na época que o anime tava meio que em moda, sabe? Vocês vão ver, cara, olha só que legal, vários Digimon que tem, ó. Gabumon, Agumon, Patamon, a vozinha é Sora, Ite, 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 Digimon. Aí tem Hermon, Gilmon, Renamon, Wormon, Vimon e Gatomon. Vocês podem ver que tem umas misturas aqui, por exemplo, tem aqui o Digimon que é da primeira temporada, do Agumon, Gabumon, Patamon. Aí aqui no caso já é a segunda temporada, se não me engano, e aqui é a terceira, tá vendo? Eu vou zerar com o Agumon mesmo, beleza? Que é um clássico, que tem o WarGreymon. Ok, Agumon. Você pode fazer isso, Agumon. Aí você é o Tai, Tai Chi, que fala assim. Aqui é aleatório, tá vendo? Tipo, nem sempre os oponentes têm uma ordem. Frentar o WarGreymon primeiro. O primeiro estágio geralmente é da Cachoeira, vocês vão ver. Geralmente é da Cachoeira, vamos lá. Aí como é que é os comandos do jogo? Deixa eu te explicar aqui, ó. Com o X você pula, você pode dar dois pulos. Se você apertar quadrado, você se combo, ó. Você pode ir combando, essa cartinha é defesa. Se você apertar o bolinha, ele solta o golpe de longe, ó. É infinito, você pode ir causando várias vezes, é infinito. Se você apertar o triângulo, é outro golpe dele, tá vendo? Esse golpe aqui, ó. Tipo, um golpe que você aperta uma vez, ele faz três ataques. Os comandos do jogo é esse. Se você apertar o L1, você defende, segura o L1. E com o R1, você enche aquela barra. Tá vendo aquela barra ali em cima, uma barra que tá... A dele tá meio azul, tá enchendo. Tá vendo? E quanto mais você golpeia, ou você tomar golpe, a barra vai enchendo. Quando encheu no máximo, aparece que tu digi. Você aperta o R1, você desenvolve. E aí a barra vai descendo. Você fica... Ó, aqui, aqui, eu fico confuso pegar esse aqui. Se eu começo a combar nele aqui, ó. Porque o tempo tá passando e eu... Ah! Ele mesmo tá se matando, porque eu mal encostei nele. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Ó, deixa ele chegar perto, ó. Vou apertar o triângulo, ó. Agora, se eu aperto o triângulo, é três combo automático. Você fica exposto, ó. Ó, tá vendo? Se você errar, você fica exposto, ó. Beleza, aqui, o jumento. Vou matar esse aqui bem rapidinho, porque... Ó, ele vai evoluir, ó. Tá vendo? Aí, basicamente, apareceu o DJ. Aí, no caso, ele evolui pra evolução dele. Só tem como evoluir uma vez, ó. Aí, ele evolui pra evolução, fica mó pelão. Dependendo do que ele fizer. Se eu pego ele aqui, ó. Ele tá querendo pegar esse mais. Eu não vou evoluir agora. Eu vou guardar pra próxima round, vocês vão entender. Pronto. É, agora, no caso, é bom que eu já começo o próximo round, já posso evoluir de cara. Eu vou botar pra quebrar. E aí, mas o negócio que acontece, aí quando você evolui, você evolui, você tem o mesmo ataque. Triângulo e bolinha tem um ataque, quadrado, pão. Mas se você apertar o R1 enquanto você estiver evoluído, você solta o golpe final, ó. Aí, o golpe final dele é o força-terra, é clássico. Ele faz uma bola gigante, pensando em que dame ataca. Ó, mas o negócio é que, peraí, se eu apertar o R1 agora, ele vai fazer o força-terra e ele volta a ser algum monte, entendeu? Por isso que é a estratégia de você usar, porque você vê que a barriga tá quase acabando de ser uso, entendeu? Olha o golpe de triângulo dele, que massa. Como você faz assim, ó. Pra um lado, você pode fazer pra um lado e pro outro, ele vai evoluir. Já era, vai evoluir, com certeza. Viu? Me faz crescer. Aí fica nisso, o combate vai sempre repetindo assim, sempre vai aquela... Evolui pra cá, evolui pra lá. Ó. Pessoal, ó. Ai, meu Deus do céu, beleza, pra seguir. Ó, tá quase bom usar, ó. Olha isso. Errou. Quase que acerta, véi. Se acerta, tira um dano absurdo isso aí, bicho. Ó. Isso aí... Aquele negócio que ele pegou ali, aumenta a barra dele no máximo. Se ele já tiver evoluído. Se eu não tiver, a minha também evolui na hora, entendeu? Cara, velho, ele fica longe. Aqui, ó. Esse gelinho, ó. Pegou, aperta a bolinha e usa. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Calma. Deixa eu pombar nele aqui. Toma o triângulo. Opa. Droga. Tá vendo? Você fica exposto. Você fica, tipo, exposto por algum tempo, se você errar. Tem uma boa maneira nesse jogo que é você ficar atacando de longe, cara. Você pode tirar, porque o golpe com bolinha tira muito sangue. Se você ficar atacando de longe, você detona o oponente teu. Ó, se eu pegar aquele ali, eu fico tonto. Eu não vou nem evoluir, porque tá quase matando mesmo. Uf, ó. Tá vendo? Vocês vão ver. Tipo, por exemplo, que o último chefe eu vou usar muito esse negócio de ficar no Pepper Brute. Pepper Brute. Que é o... É o... É o... É o... Chama neném que fala. É, tem duas traduções. É o chama neném e o bafo de pimenta que também tinha. Mesmo. Primeiro oponente concluído. Agora a gente vê quem a gente vai enfrentar. Vai enfrentar Patamontiã. Aí o cenário muda. O pior cenário desse jogo, com certeza, é o cenário da neve. Vocês vão entender que é o cenário que eu vou enfrentar o Black War Greymon. Que é o cenário que escorrega muito. Esse aqui também não gosta muito. Então, ó. Eu quero ver o macetinho, ó. Vamos ver se o que dá pra fazer, ó. Você fica no foguinho, ó. Olha a capeta como é que desce rápido. Ele fica tonto. Você pode dar um agarrão, se quiser. Ou combate. Fica nisso, ó. Vou apertar o triângulo. Vou botar ele pra longe. Porque esse aqui é o pior que ele fica girando toda hora. Vocês vão ver, ó. Ó, usou o bolha de ar, que fala. Ó, tá vendo? O cenário fica girando, para tudo. O cenário dá uma girada. Eu vou evoluir, porque assim, quando você evolui, seus golpes tiram muito mais sangue. Olha o combo, ó. Olha como é que vai tirar HP, o combo, ó. Tá vendo? Ó, agora vai evoluir. Aqui ele evolui pro... Esqueci o nome desse bicho aqui, cara. É o Mega Angemon. Esqueci o nome desse Digimon específico, que é o Arcanjo. Porque aqui, esse jogo é interessante dele, que as evoluções não é... Pela lógica, o Agumon tinha que virar o Greymon, virar o Metal Greymon, depois virar o Orgreymon. Aqui não, já evoluiu direto pro máximo. O máximo do Agumon é o Orgreymon, né? Por exemplo, porque tem o Digimon, Rambler Arena 2, do PS2, que aí tem as evoluções padrões. Do Agumon vai pro Greymon e assim por diante. Ele vai evoluindo. Aqui não, os caras... Dane-se. Do Agumon vai pro Orgrey, dane-se. Vambora. Vou evoluir aqui pra tirar o HP desse cara. Apertou o bolinho, ele faz isso aqui, ó. Mas o negócio é que o inimigo sempre cai, eu quero ver seu combo. Pra tirar... Ó, me deu o agarrão lindamente, hein. Tem outra coisa nesse jogo, você pode reparar. É, quer ver? Ó. Toma. Vou usar. Ah, não acredito, velho. Que ele tava levantando ainda. Tem outra coisa nesse jogo. É, outra coisa nesse jogo, como detalhe, que eu queria... Essa linha tá, que você pode reparar. Sempre que o computador, ele começa a correr desesperado pra cima de uma carta, porque a carta... Ou é a carta de evolução, ou é a carta de buff. É uma coisa ou outra. Não tem jeito. Pode reparar, tipo assim, o computador tava me enfrentando. Apareceu uma carta, ele começa a fugir de mim pra ir pra carta muito rápido. Porque geralmente é a carta de evolução. É uma coisa assim que você até meio que consegue saber. Opa, desculpa, o computador tá esperto, então é bom pra mim também. Vou pra cima. Terremon, esse aqui é da... Acho que é da segunda leva, segunda temporada. Da segunda temporada eu não conheço muitos Digimon não, conheço. Mas da primeira mesmo, que é a época assistindo, passava na TV Globinho. Clássico demais aí. Terremon, te amo, vamos ver. Você fica nesse esquema aí, ó. Porque o HP dele desce muito rápido, ó. E é 3x2x60, ele fica tonto. Ó, chega a pé, você dá o agarrão. Não dá. Parece que ele fala, não dá. Não dá pra encarar eu. Ele fala, não dá pra encarar eu, quando ele gira. Aí, quando ele solta a boleira, não dá. Ele insiste que não dá pra encarar ele. Olha lá. Não dá. Porque eu não vou deixar, né? Ó. Se ele cai no fogo, tira sangue, não mata não, né? Agora ele vai evoluir. Ele vira tipo um robô verde, tipo... Robô verde que assustou uns missus. Chato pra caralho, se ele ficar avassando pra esse cara. Sai, ó. Faz o que eu ia ser, ó. Caiu no fogo, ó o HP que desce, ó. O HP... Cara, caiu no fogo, o HP faz assim, ó. Essa fase é a fase que eu mais gosto. Porque é uma fase que ela tem as plataformas. Ela tem um fogo que mata mais rápido. Mas é do gelo, vocês não vão ver, cara. É uma droga a fase do gelo, velho. Vamos lá. Ó. Você regaça. Aí ele vai evoluir, mas a gente... E agora pode ser que essa estratégia do fogo não funcione tão bem com ele. Vamos ver. Já era. Evoluiu? Você já... Fica apertando o quadrado pra combar aqui porque ele vai... Ele vai... Ó. Beleza. Porque ele ia ficar em cima. Tornado. Ó. Ó o mais, ó o mais. Tá vendo aí? Esse mais ele aumenta um pouquinho da minha barra enquanto eu tô evoluindo, entendeu? Ó os caras. Essa foi linda, hein. Jogou no fogo certimítico. Aqui eu vou combar. Toma. Deixa eu ver se eu acerto o Força Terra uma vez, velho. Pra vocês verem. Ó, vamos ver se eu acerto, ó. Já era. Toma. E não tem defesa. Não adianta. O cara fica defendendo. Tchau, velho. Olha a cacetada que daí. Tipo, o Dinkidama do Goku, velho. Já era. Tá vendo? Porque essa outra foi até mais rápida. Fica mais rápido quando você fica nesse foguinho. Olha lá. E agora é um minigame. Esse jogo tem uns minigames também. Tipo, minigame de basquete. Esse aqui é um minigame de... Esse aqui é do cristal. É o seguinte. Eu vou explicar quanto eu vou jogar. É um minigame assim que você fica com a bolinha. Quanto mais você segura o quadrado, mais alta a bolinha vai. Aí a ideia é que você tem que acertar mais cristais e estrelas do que o seu oponente. Entendeu? Você não vê? É bem simples. É só pra ganhar ponto mesmo também. Não tem essa de dar game over. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá aparecendo esse cristal? Segura o quadrado. Solta. Tá vendo? Tem uma barrinha embaixo que mostra o quanto que a bola vai... A alta ela vai. As estrelas aqui dão mais ponto, na real. Nessa parte aqui. O Focker tá pegando mais as estrelas do que os cristais. Parece barulho de Sturge Little, mano. Do PS1 esse barulho igualzinho. Tá vendo as estrelas como é que dá ponto pra caramba? Tô pegando aqui, ó. As estrelas 500 pontos que dá. Os cristais verdes são 200. E os vermelhos são 100. Os vermelhos são os piores pra pegar aqui. Tá vendo? Ganha de pontuação, viu? Simples. O outro minigame que tem um do basquete. É a mesma coisa, mas aí fica um aro de basquete no meio da quadra. Aí você segura. O quadrado solta. E quem fizer mais... Acho que são 10 pontos. Quem acertar 10 vezes primeiro, ganha. Vim, monte. Esse cenário também é legalzinho porque esse chão abre aqui. Ó, chegou perto, você já vai pra cima e aperta o quadrado pra dar o agarrão nele. Ó, tchau. Vai jogar no buraco. Ó, ó o tanto de life que tira. Não tira tanto, mas aqui não tira tanto porque o fogo tira mais. Ele fica chato e fica... Vim, red, mate. Fica dando essa cabeçada dele. Sai fora, mano. Não cola, não. Olha. Toma. Ai, meu Deus, caiu também. Ó, eu vou ler no buraco. O que é isso? Vou, 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 vou. Caiu comandana. Ó, tomei pouco dano até. Sai fora. Ele vai evoluir e tá próximo. Ele vai evoluir agora. Não é evoluir. Você não vai lá, né? É digivolver que fala. É afresco. É digivolver. Evoluir o Pokémon. Olha, cara, começou o seu ator especial, ó. Toma. Cara, olha só. Ele evoluiu pro seu ator especial. Gastou. Caramba, mas ele acertou lindamente o pessoal dele. É difícil acertar, porque é um combo. Vocês viram? Vamos acabar com isso, vamos. Vamos acabar com isso, vamos. Pronto. Caraca, essa foi bonita. Mas assim, ele sacrificou a evolução dele, mas ele tirou um One Life absurdo. Que legal esse jogo é esse. Você vai jogando com vários personagens e o golpe vai sempre mudando, né? Aí você vai vendo quais dos golpes que tem os especiais. Eu jogava muito com aquele... Com a lagartixa, acredita que ele... O primeiro que eu refei, tem o Wormon. Ele parece inofensivo, cara, mas a evolução dele é bem apelona, a evolução dele. Muito apelona no Último Chefe, inclusive. Olha só o que eu falei, tá vendo? O combo começa a sair correndo pra cima de uma carta, ó. Porque é carta de ataque, é alguma carta de benefício pra ele. É negócio que agora ele começa a vir pro meu lado, tá vendo? É sempre assim, véi. O combo começa a correr, corre que ele vai pegar uma carta boa. Droga, eu vou tomar aqui. Ô, meu Deus, eu queria evoluir. Voluiu não, digivolvi. Prescura. Digi, valeu, gente. Eu não gosto quando o policial fica no chão, porque geralmente ele... Ó, cai no buraco. O que é isso aqui? Isso aqui aumenta minha defesa por alguns segundos. Você me lembra isso. Cai, tirou um like doido. Agora vai. Já era. Porque o computador é muito burro. O computador é cintura. Toda vez que eu solto força à terra, ele fica parado esperando e bem dele escapar, não. Ele fica parado defendendo. Não vai defender, filho. Não tem conversa. Agora tem mais um. Agora é o Gilmon. Esse Gilmon também é legal pra zerar com ele, mas assim... Mas assim... Inclusive a evolução dele é muito boa. Na verdade, eu pensei em zerar algo com o Gilmon e com o Agumon esses dois. Porque eles são bem parecidos, na real. Eles têm golpe de longe. Ó, ele tem esse golpe dele que aperta triângulo. Ele faz assim... Faz crescer! Tem as vozinhas. Faz crescer. Parece que ele fala faz crescer. Vou subir aqui em cima. Ó, já deu agarrão. Faz crescer! Mas o golpe dele... O golpe dele de bolinha, que ele solta esse foguinho dele, demora um pouco mais a animação. Ele demora um pouco mais. É por isso que eu peguei o Agumon, porque eu acho que o Agumon é mais rápido. Ó. Valeu, fighter! Ele ia soltar o especial, cara. Acredita nisso? Mas porque eu dei sorte que é um especial que ele bota o Scooter e solta um raio pra frente com tudo. Tem um negócio muito bom ali, só que dá pra fazer um esquema, ó. Presta atenção, ó. Ó. Você ataca, aí quando o oponente estiver no ar, tem como você combar o oponente no ar. Pra eu não conseguir acertar ali exatamente. Vou te matar esse cara logo. Já era. Oh, não! Oh, não! Peraí, tipo, o que eu falo? Os oponentes se enfrentam é bem simples, mas assim, o Black e o Agumon que eu vou enfrentar e o último chefe são os bichos mais carniceiros do jogo, véi. Assim, pra você enfrentar aqui com o Agumon, vocês vão ver, cara. Com o Black e o Agumon, e tem uma setinha que eu vou aplicar, que é tipo uma manha que é só você ficar trocando de plano, vocês vão entender. Tipo, ele é apelou aquele bicho lá, véi. Pelo amor de Deus, se você ficar dando mole pra ele. Deixa eu subir aqui, ó. Acerta o foguinho. Ah, deu mole, arrisquei. Beleza. Fasa. Ah, nossa, ela é especial. Uh, olha o tanto de HP que tirou, véi. Agora ele volta ao normal. Deixa eu evoluir aqui que o bicho vai pegar. Volusion. Vambora, tá bom? Só vem. Se você só vem, aceita a sua realidade, ó. Tão de HP que tira. Sai pra lá. Deixa eu pegar esse mais aqui logo antes que você pegue. Você tá zoiudo. Você tá zoiudo. Tô bem que você tá zoiudo, filho. Opa. Toma o combão. Agora isso acontece com você, ó. Assim, ó. Acontece isso aqui, ó. Toma aí, ó. Na cara. Você arrisca, né, Serra? Você volta ao Agumon, mas quando acerta também, filho, ó. É só alegria. Você ganha. Era. Inclusive, agora, eu acho que agora que é o Black Corp e o Agumon, deixa eu ver. Exatamente. Com o Agumon, se você chegou no Gatumon, vai começar a luta, mas vai começar, aí automaticamente vai aparecer assim, ó. Vai aparecer um novo desafiante, que é o rival do Agumon, só. Vai começar a luta, nem adianta. Você vai querer fazer uma coisa, vai parar, ó. Viu? Nem adianta, olha lá. Aqui vem um novo challenge, igual o Street Fighter. Aí, meu irmão, agora o bicho vai pegar. Porque, tipo assim, o difícil não é o oponente, é o estádio. O cenário escorrega demais, e se ele te dá um agarrão, ele te joga longe, você não tem como escapar. Você vai ficar caindo no gelo toda hora e perdendo dano. Mas aqui, ó, tomando dano, quer dizer, aqui é o esquema esse, ó. Você troca de plano, quando ele subir, você comba, ó. Tá vendo? Aí você desce. Ele vai cair, você comba de novo, ó. Tá vendo? Mas você não pode errar esse ritmo. Porque senão... Isso aqui escorrega muito. Mas você demora um pouquinho, mas, cara, compensa muito mais do que... Compensa muito mais... Ó, olha o que eu falei, ó. Já era. Ó, que cagada, bicho. O negócio deu muito sorte que ele foi pra trás ali. Se eu pego isso aqui... Toma. Nem tenta, véi. Troca de plano. Olha lá. Black Tornado. Massa, véi, Zegui. Massa o Black Corral Gremon. Só lembrando assim, esses oponentes que você enfrenta, por exemplo, o Black Corral Gremon, é que ele tá bloqueado no jogo. Mas se você zerar, aí se você zerar, você desbloqueia ele pra jogar também. Já vou evoluir, véi. Porque eu não quero vacilar, não. Porque o Black Corral Gremon tira mais sangue. E é capaz de eu ganhar por tempo nessa aqui, porque é muita paciência esse bicho aqui, ó, véi. Ó. Eu não posso ficar arriscando muito com ele, não. O especial dele tá cheio, ó. Olha. Troca de plano, já era. E pra trocar de plano, você aperta, segura pra baixo e aperta o X, né, que é o de pulo. Black Tornado. Beleza, consegui tirar bastante dano. Aí, cara, vai pra cima. Vai que vai, vai que vai. Nossa, foi na hora, foi na última lasca, cês viram? Por isso que eu falei, o bom é você tratar de segurar o máximo que você puder. Quando tiver quase cabelo, você aperta o R1. Aí o oponente tem que tá na mira, né? Tá vendo isso que eu falei? Se você ficar nesse esqueminha, você mata até mais fácil ele. Porque ele é chato demais, esse negócio aqui, ele fica escorregando. Teste de plano, nem inventa moda. Meu Deus. Porque o dele é diferente, porque o dele vai pra frente, cês viram? Grande vitória, ele fala grande vitória. Ah, droga lá, já era. Tá aqui cagado, porque ele tá indo pra trás, eu tô dando muita sorte, mano. Droga, troca. Droga. Deixa ele vir. Beleza. Desce. Sem apavor, filho. Não, não, de novo. Tá aqui cagado, tô dando, porque ele tá indo pra trás, aí. Ah, droga, ele faz isso aqui. Droga, droga, droga. Grande vitória. Calma. Essa, é que nessa aqui ele tá indo melhor, tá vendo? Ele já tirou mais sangue que eu. Vou evoluir. Não quero ressargar os caras não, velho. Depois dele é o último chefe já, né? O Reaper, irmão. Vamos ver aqui. Beleza, consegui dar um combo legal aqui. Pô, esse taca de gelo cai na minha cabeça, certinho. Sai, sai, sai. Olha. Eu também sei fazer isso, filho. Se quiser brincar. Opa, também sei brincar. Toma esse fogo. Ô, droga. Ô, droga. Isso é uma droga. O que ele tá fazendo, velho? O que ele tá aprontando? Começou a ir pra trás demais, me assustou. Vou ter que soltar o especial. Segura. Toma. Tá vendo? Não tem defesa. Não adianta, velho. Não adianta. Ó aqui a barra de chocolate recupera sangue. Meu sangue tá um pouco baixo. O que é que o negócio que meu medo é ele ganhar por tempo, né? Aí se ele tiver com mais sangue que eu, ele ganha. Por enquanto eu vou ganhar se o tempo acabar. Tá vendo? Sai. Ai, caralho, velho. Ó a carta de fogo e ele foi pra cima, não. Grande vitória. Sai, volta. Vai acabar por tempo, que eu vou ganhar por tempo, ó. Tá vendo, ó? É isso que eu falei. Pelo menos, assim, tenta ficar com mais sangue que ele. Porque esse cara é paciência, velho. Ele é chato. Vambora. Agora é o último chefe. Agora que é a carnista. Esse último chefe... Eu tenho que aplicar... O que é isso? Agora foi. Esse último chefe vai ter que aplicar um esquema que vai ficar acertando fogo nele toda hora, cara. Porque ele é muito apelão, velho. A música. Essa música é massa. Essa é a música da abertura. Calma. Ah, droga. Então eu tenho que ficar longe dele acertando fogo, velho. Pô, pera aí. É só certo isso aqui que eu tenho que manter a distância, ó. Você afasta e fica no foguinho, ó. Para não. Ô, droga, mano. Ah, droga. Beleza, já vou evoluir. Porque aqui o golpe dele é assim, ó. O golpe com o triângulo. Você faz pra frente o triângulo, pra trás o triângulo. Presta atenção, ó. Ó, pra frente e pra trás, tá vendo? Você quebra ele, ó. Beleza, eu vou mantendo isso aqui. O especial dele tá cheio, cara. Se ele acertar esse especial em mim... Fica nisso, tá vendo? Por enquanto você vai acima paciência. Tira pouco sangue, mas é a forma mais segura que você tem, né? Pra enfrentar ele. Olha só o especial dele, velho. Olha só o especial. Fica aí. Toma. Agora fica no foguinho. Beleza, aqui é pra ele. Ah lá, nossa, ele soltou o especial turbilhão, velho. Ainda bem que eu cortei ele. Fica no foguinho, fica no foguinho. Ah, droga, ele deu o agarrão. Não queria usar esse turno, não. Por favor, velho, quero guardar o desvolução pra outro turno. Não, ficou tonto, caralho. Vai matar. Cara, não acredito. Uh, deu um soquinho, velho. Ainda bem que, porque, geralmente, ele faz um combo. Ele faz esse combo. Tá, tá, tá. E quando ele faz esse combo, ele já emenda no fogo que ele faz. Tá bem que ele não fez, senão ele ia morrer. Aqui já vou evoluir, velho. Vou inventar modo, não. Vou ver se eu já combo na cara dele aqui. Porque ele tá na minha cara. Vou ver se eu dou um combo nele. Beleza. Agora já fica no turbilhão. Nem tenta inventar modo com esse cara, velho. Fica tipo... Ó. Ó, tá vendo? Eu quis inventar modo. O que que deu, ó? Calma. Só se você ver uma deixa, você... Você tenta trocar... Ó. Igual agora, ó. Já era. Vai tomar o força-terra na cara. Toma. O que que deu, velho? Oh, meu Deus, velho. Vamos fazer isso. Vamos lá. O que que deu, velho? O cara defende tudo, velho. Se você acertar o força-terra nele, ele morre. Mas eu não vou arriscar, não. Ah, meu Deus do céu. Mais tudo, não, velho. Ó. O que que eu falei? Você viu o que eu falei, tá vendo? Meu Deus, ele vai matar. Já era. Toma aí, ó. Sem morrer, cara. Já era, bicho. Esse cara é carniceiro, velho. Tá aí, ó. Digimon Rambler Arena, bicho. Isso que eu falo, assim, qual agumão a estratégia é essa? Agora com os outros personagens você vai vendo, né? Isso aí, pessoal. Agora rola os créditos, beleza? Aí agora, esse foi o Digimon Rambler Arena do PS1 clássico. Eu queria ter trago pro canal. Consegui trazer agora. Divertidíssimo, assim, pra quem gosta de Smash Bros. Eu acho até mais divertido que Smash Bros. É a opinião minha, no caso. Gosto mais desse jogo, beleza? Se você gostou do Digimon Rambler Arena, se inscreva pra fortalecer o canal, beleza? Deixa o like no vídeo, que ajuda o vídeo a ter mais relevância e mais pessoas conhecerem o canal. E compartilha, caso tenha interesse, beleza? Olha, pessoal. Até a próxima Gameplay aqui no canal. Fui! Fui!